Música Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação que faz parte da programação da temporada 2024 do Projeto Revelarte. A Casa de Vovó Dedé, seguindo sua missão de contribuir na formação, apoio e divulgação das diversas manifestações artísticas e culturais do Estado do Ceará, criou o Projeto Revelarte, que é um portal de comunicação desenvolvido pela instituição para os artistas cearenses do cenário musical. Na intenção de favorecer intérpretes, instrumentistas e compositores que não dispõem de meios para divulgação e produção de sua arte, elaboramos um programa de incentivo que compreende um conjunto de ações voltadas para a promoção desses artistas, de forma a ajudar a consolidar a sua arte no mercado de trabalho local e nacional. Eu sou Pedro Linhares, um jovem branco com cabelo castanho. Uso óculos de grau e visto uma camisa preta com a logomarca da Casa de Vovó Dedé, calça preta e sapatos marrons. Ao meu lado direito está posicionado o banner do plano bianual da Casa de Vovó Dedé. Ao meu lado esquerdo está a Jayane Freitas, intérprete de Libras. Ela possui cabelos castanho encaracolados e veste roupa elegante preta. Em seguida, no centro do palco, a cantora Thaís Aguiar está acercada pelos músicos que a acompanham durante o show. Thaís está no centro do palco usando um vestido verde-limão e atrás, no painel de LED, está escrito em letras vermelhas manuscritas o nome Thaís Aguiar. A luz vai se modificar de acordo com a intensidade da canção interpretada. É possível que, como sempre acontece, Thaís em determinado momento utilize um outro tipo de roupa durante o show, bastante comum nos shows Revelarte. O projeto Revelarte concede, de forma totalmente gratuita aos selecionados, a produção e gravação de um projeto de audiovisual que impõe uma dedicação intensa em sua feitura. Isso implica a realização de espetáculos diversificados, além da produção de um show aberto ao público, que poderá ser solo ou ainda reunindo em cada edição um grupo de artistas contemplados. Aos candidatos selecionados serão disponibilizadas também capacitação musical nas áreas de produção musical, canto e prática instrumental, além de assessoria no campo da gestão e planejamento de carreira, relações públicas, assessoria de imprensa e marketing. A Casa de Vovó Dedé disponibiliza, no âmbito do projeto Revelarte, de forma gratuita, todos os equipamentos e profissionais necessários para a realização das ações do projeto. O projeto Revelarte faz parte do plano bianual da Casa de Vovó Dedé e conta com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura e com patrocínio de empresas que investem em cultura e acreditam no poder transformador de ações como estas na construção de uma sociedade mais justa. Contamos com o patrocínio Máster do Nubank, com os patrocínios de Asfaltos Nordeste, Cegas, Cozampa, Gerdau, Grupo Cortês, Tubo Técnico, Avico Chemicals e Martextil. Contamos ainda com as parcerias da BG Soluções Sociais e da Fix Turismo. A realização é da Casa de Vovó Dedé e do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Hoje, o Revelarte recebe a cantora Thais Aguiar. Ela não somente é uma artista primorosa, mas é também compositora, instrumentista e modelo, que diz não se prender a nenhum mundo, pois ela se arrisca a fazer tudo o que a arte permita que ela seja. Ela nos diz Ela veio até a sala de concertos Mansueto Barbosa, da Casa de Vovó Dedé, e com músicos muito especiais criou um show onde todos os ritmos e sonoridades estiveram presentes. Thais conseguiu rapidamente mostrar um talento dos mais preciosos. A musicalidade do seu repertório é reverenciada pelo pop, rock, soul, R&B, bossa nova, jazz e blues, mas mantém em seus lares pela paixão de se mover ao som e conseguir se atrair pelo ecletismo musical. Thais diz ser bastante curiosa e não se prende ao comodismo, que se renova a cada aprendizado. Em crescente aprendizado como artista independente na cidade, Thais Aguiar vive de sua arte esbanjando carisma, com sua sonoridade simples, mas de qualidade, originalidade cativante, faz shows em bares e também em eventos particulares. Assim, o projeto Revelarte realiza uma das intenções mais firmes da Casa de Vovó Dedé, oferecer a cantores de toda a nossa região a possibilidade de subir a um palco e demonstrar o talento que possuem. Com a realização desse projeto, firma-se mais um propósito da Casa de Vovó Dedé, ver os artistas cearenses conquistarem seus espaços como profissionais de sucesso. São pessoas que, com o nosso apoio, mostrarão a vida artística além de um mero sonho, mas como a concretização de um ideal de vida, a concretização de um projeto de cidadania e, sobretudo, a afirmação de que há um espaço sólido para as artes, todas elas, e em especial para o canto. Senhoras e senhores, pedimos a todos que desliguem seus aparelhos celulares, preparem-se para assistir a mais um espetáculo de pura arte realizado pela Casa de Vovó Dedé, o nosso projeto Revelarte, em sua edição 2024. Tenham todos um bom espetáculo! A CIDADE NO BRASIL 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 Before I live without you Through the storm, in this day, sure You give it all, but I want more And I wait for you Before I live without you Before I live without you I can live Before I live without you And you give yourself away And you give yourself away And you give, and you give And you give yourself away My end of time My body bruised She got me away, nothing left to lose And you give yourself away And you give yourself away And you give, your gift And you give yourself away Before I live without you Before I live without you I can live Before I live without you Before I live without you Before I live without you I can 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 live without you Thank you Música I wonder this time when she's gone I wonder she gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no more Anytime she doesn't wait I feel tired and late Ooh-ooh-ooh-ooh Ooh-ooh-ooh 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 This time when she's gone I wonder what she goes away Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no more Anytime she goes away Every time she goes away Ooh-ooh-ooh I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know Hey, I'm delivering your day home Ain't no sunshine where she's gone Sunshine where she's gone Ain't no sunshine where she's gone And this all just ain't no one Anytime 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 She goes away Anytime She goes away Anytime She goes away Amém. 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 Amém 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 Não, 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 não... Não, 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 não... 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 Amam... Não, não... 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 A minha vida... Não, não... Não, não... Não... Vem... Vem... Não, não... Não, não... Não, não... Não... E... Não, não... Vou... E... Juro... E... 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 E...